Aliás, amiga dela, que é os cara da quebrada O meu porte na favela é um fuzil Vares Granada Vou explodir a tua xota safada Vou explodir a tua xota safada Nessa vida ordinária tu só ganha um pente rala Tu só ganha um pente rala Aliás, amiga dela, que é os cara da quebrada O meu porte na favela é um fuzil Vares Granada Vou explodir a tua xota safada Vou explodir a tua xota safada Nessa vida ordinária tu só ganha um pente Pente, 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 pente rala O mingau vai te fuder e não quer saber de nada O mingau vai te fuder e não quer saber de nada Vou explodir a tua xota safada Vou explodir a tua xota safada Nessa vida ordinária tu só ganha um pente, 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 pente rala Aliás, amiga dela, que é os cara da quebrada O meu porte na favela é um fuzil Vares Granada Vou explodir a tua xota safada 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 Nessa vida ordinária tu só ganha um pente rala Tu só ganha um pente rala Aliás, amiga dela, que é os cara da quebrada O meu porte na favela é um fuzil, várias granadas Vou explodir a tua chota safada, bum, bum Vou explodir a tua chota safada, bum, bum Nessa vida ordinar tu só ganha um pente, 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 pente O mingau vai te fuder e não quer saber de nada Vou explodir a tua chota safada, bum, bum Vou explodir a tua chota safada, bum, bum Nessa vida ordinar tu só ganha um pente, 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 pente